Oou, ouou, ouou Lá fora faz um tempo culpado A vigilância é tudo dado normal Antomóveis como vem a justiça E correm através da madrugada A única feliz que chegou Demoram-se na beira da estrada Por passar na ponta e o que sobrou eia o que da dhigado Pouco marcado euVou pedir eia o que da dhigado Pouco marcado euVou pedir Ei, oh, pina de gato Eu vou marcar do meio Eu vou servir